Hoje nós vamos falar sobre uma das pessoas mais extraordinárias da história do Brasil. É Joaquim Nabuco, que viveu praticamente toda a sua vida ao longo da segunda metade do século XIX. Neste ano de 2010, nós estamos celebrando o centenário de morte dele. O que faz com que depois de 100 anos após a sua morte, nós ainda estejamos preocupados em estudar Joaquim Nabuco, entender a sua trajetória de vida? Eu tenho a impressão que há uma razão fundamental para isso. É que passados 100 anos, alguns dos problemas centrais enfrentados por Joaquim Nabuco, como homem público, como deputado, ainda continuam na agenda brasileira. Isto é, ainda continuam sendo problemas que existem na sociedade brasileira de hoje. Qual foi o trabalho que ele desenvolveu? O que é que fez dele uma personalidade tão fascinante? Em primeiro lugar, Joaquim Nabuco atuou em várias frentes. Ele foi escritor, inclusive produzido poesias. Ele foi historiador, tendo inclusive escrito uma biografia do seu pai, que havia sido político, que é um dos melhores livros sobre a história política do Brasil no Segundo Império. Ele foi diplomata, atuou na Europa e foi o primeiro embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Mas, acima de tudo, ele foi abolicionista. Isto é, um homem que vai fazer da sua trajetória política, do seu trabalho na Câmara dos Deputados, o cenário ideal para lutar contra a escravidão. Eu acho que esse aspecto marca definitivamente a trajetória de vida de Joaquim Nabuco. Ainda estudante de direito, fez uma parte do seu curso de direito em São Paulo, outra em Recife, as duas faculdades de mais renome à época. Ele auxiliou num júri, com pouco mais de 20 anos, defendendo um escravo sob o qual pesava a acusação de ter assassinado o seu senhor. E isso escandalizou os bem-pensantes da época. Mas o Joaquim, na verdade, até que o seu pai o inscrevesse numa lista eleitoral e ele, com 29 anos, se tornasse deputado por Pernambuco, no Império, aqui na Corte, ele preferia, como ele mesmo dizia, viajar pelos livros, conhecer o mundo, ver as curiosidades desse planeta. Não tinha ainda dentro de si a vocação da política e do social, que veio de maneira irreversível. É interessante estarmos falando aqui, 100 anos após a sua morte, de um Joaquim Nabuco, que jamais foi presidente de província, que é, como se chamava antigamente, o governador de Estado, ministro do Império. Ele viveu no tempo da monarquia e, a partir de 1889, refluiu um pouco da sua atividade pública, desgostoso com a república, que ele nunca apoiou, mas ele só exerceu mandatos legislativos, de deputado. Durante 10 anos, basicamente, desde que ele foi eleito deputado pela primeira vez, em 1878, até quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, em 1888, e ele estava ao lado da princesa Isabel, nesses 10 anos ele fez da luta pelo fim da escravidão a sua razão de viver. Joaquim Nabuco partia do seguinte princípio, a escravidão tem que ser combatida sob dois aspectos. Sob o ponto de vista humano, ela é alguma coisa que nega a própria essência do homem, a própria essência da humanidade, que deve caracterizar cada pessoa. Sob o ponto de vista econômico, era um retrocesso, ou seja, enquanto a escravidão continuasse existindo, o Brasil não iria se desenvolver e ele não iria acompanhar o salto da economia mundial naquele momento, que era o da industrialização, que era o momento do moderno capitalismo. O que fez Joaquim Nabuco? Ao ser eleito deputado federal, ele decidiu que a tribuna da Câmara seria o cenário perfeito para que as suas ideias abolicionistas pudessem ser defendidas. Mas ele não ficou só aí. Vai fazer uso intensivo da imprensa, escrevendo artigos e mais artigos, sempre defendendo a necessidade urgente de se acabar com a escravidão. E mais ainda, ele nunca acreditou que apenas uma lei que terminasse a escravidão resolveria o problema do país, sob o ponto de vista social. Para Joaquim Nabuco, ao lado da abolição, muitas outras medidas deveriam ser tomadas. E aí você pode observar a atualidade das ideias dele. E nesse sentido, eu diria que há alguns marcos fundamentais que Joaquim Nabuco deixou e que continuam válidos até hoje. Em primeiro lugar, a ideia de nação. Ele dizia com todas as letras, não é possível se constituir uma pátria se ela trata desigualmente os seus filhos. Se para alguns, abastados, ela dá a fartura. E para outros, nega o direito mais elementar, a dignidade humana. Portanto, pátria injusta não se constitui como nação. Segundo ponto, Joaquim não concebia a pequena política, local, do toma lá, da cá, do imediato. Ele, representando o Pernambuco, o voto era distrital naquela época, sempre quis pensar grande, grandes causas para o Brasil e para a humanidade. Por isso, ele dizia que queria sempre fazer política com P maior. Um terceiro aspecto da vida do Joaquim Nabuco. Embora ele tivesse como causa central que o tornava, segundo suas próprias palavras, um cavaleiro andante das reformas e da justiça, ele também tinha preocupações, por exemplo, com a Federação Brasileira. Pela dimensão continental desse país, ele achava que era preciso ter mais autonomia para as províncias, mantida a monarquia. Nesse sentido, como diz o historiador e professor José Murilo de Carvalho, o Joaquim Nabuco era o monarquista mais republicano que já houve nesse país. Nabuco atuou como político, como homem público, numa época em que o Brasil vivia sob o regime monárquico. Era o império do Brasil. A única monarquia em todo o continente americano. Ele era monarquista, mas ele começa a defender algo que ia de encontro, isto é, que se opunha à realidade político-administrativa que existia no Brasil naquele momento. Como deputado da tribuna da Câmara dos Deputados, ele começa a defender a tese de que o melhor para o Brasil, tendo em vista a dimensão do nosso território, um verdadeiro continente, a melhor saída político-administrativa para o Brasil era o regime federativo ou federalista. Ao contrário do que existia. A monarquia brasileira era unitária. Para você entender como é que as coisas funcionavam, havia um governo central sediado no Rio de Janeiro, o chamado Município Neuto da Corte, que comanda o país inteiro. As províncias, que são os estados de hoje, praticamente não tinham autonomia. Para Joaquim Nabuco, que enxergava longe e já imaginava o que a República iria fazer mais tarde, a grande saída para o Brasil, além de acabar com a escravidão, libertar os escravos, era também se transformar num regime que ele queria monárquico, porém federativo. Também a questão do voto, que ele queria cada vez mais amplo e mais aberto, o preocupava. Portanto, tinha os elementos ali da reforma política, que o Brasil precisa fazer e não fez até hoje. Um outro elemento fundamental desse pensamento do Joaquim Nabuco, que mostrava que ele ia além da questão da escravidão, era a sua afirmação de que a emancipação dos escravos está completamente vinculada à democratização da terra, do solo brasileiro, que é o que nós chamamos de reforma agrária. E há uma cruzada pela alfabetização. Costuma-se dizer ainda hoje que quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Essa operação intelectual da leitura, esse momento em que você pega um texto, junta as palavras e as interpreta e aquilo toca o seu coração e a sua razão, era para Joaquim Nabuco um elemento fundamental a fim de que pudéssemos ter pessoas constituindo uma nação. Portanto, não adiantava simplesmente abolir a escravatura e deixar o ex-escravo jogado à sua própria sorte, como aconteceu. Daí a discriminação, inclusive racial, que existe no Brasil até hoje, e o fato de a população negra afrodescendente em geral ser aquela que constitui a maior parte dos contingentes pobres ou miseráveis no Brasil. Até hoje, isso é sequela de quase quatro séculos de escravidão. E Joaquim Nabuco denunciava essa situação. Em outras palavras, o que Joaquim Nabuco defendia é que, ao lado da abolição, do fim da escravidão, determinadas medidas deveriam ser tomadas no sentido de assimilar, de atrair, de inserir os ex-escravos na cidadania brasileira. Mais do que isso, ele é um homem que, além de compreender o contexto histórico no qual ele vivia, isto é, aquela época, aquela realidade histórica na qual ele estava inserido, ele enxergava além. E percebeu uma coisa que, para nós hoje, é absolutamente comum. nós que vivemos na era da televisão, nós que vivemos acompanhando a explosão da internet, sabemos que o mundo é um pequeno palco onde todas as coisas que acontecem são noticiadas ao mesmo tempo, em tempo real. Nabuco viveu há mais de 100 anos, mas percebeu uma coisa, grandes causas, grandes temas, como a abolição da escravidão, precisavam atrair a atenção de um público cada vez maior. Joaquim Nabuco, portanto foi um homem avançado para o seu tempo. Ele também, que como literato, produziu obras clássicas para o entendimento da sociedade brasileira, é fundamental se ler o abolicionismo, para compreender a atuação de um político do império, que foi o seu pai, é decisivo ler um estadista no império sobre o senador Nabuco de Araújo, para entender, inclusive, essa saga é da biografia, hoje tão próspera e atraente no Brasil, é bonito se ler o Minha Formação. Mas para se entender plenamente esse homem de tantas qualidades, é preciso também ver o intelectual, o homem do pensamento, que não por acaso, com seu colega Machado de Assis, concebeu a Academia Brasileira de Letras no fim do século passado, para que houvesse um espaço entre os ilustrados, os intelectuais e os acadêmicos, a fim de que eles ali, para além do Chá das Cinco, pudessem também trocar ideias sobre o mundo, sobre uma série de pensamentos que transformavam a realidade do mundo naquela época, o positivismo, o darwinismo, as ideias, inclusive, da doutrina social da Igreja Católica, muito poderosa à época, através da encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, com quem Joaquim Nabuco esteve pessoalmente. A Academia Brasileira de Letras, portanto, era um espaço ameno para que as disputas políticas entre esses intelectuais, alguns republicanos, outros monarquistas, não extrapolassem o nível da disputa das ideias. E ele teve essa preocupação, ele teve esse empenho, foi o primeiro secretário da Academia Brasileira de Letras. Um outro aspecto importante da personalidade dele é a sua atuação como diplomata. Ele representou o Brasil na Europa e foi o primeiro embaixador brasileiro nos Estados Unidos. E aqui vale um outro comentário. Ele foi um dos poucos brasileiros naquela época, final do século XIX, início do século XX, que percebia o papel que estava reservado na história contemporânea para um país como os Estados Unidos. Ou seja, numa época em que todos os olhares estavam voltados para a Europa, que ainda era o centro do mundo, Nabucco já intuía, já percebia que alguma coisa estava se transformando na realidade mundial daquele momento e que os Estados Unidos já despontavam com uma futura grande potência mundial. Nesse sentido, ele incentivava, ele estimulava o governo brasileiro a ampliar os seus contatos com os Estados Unidos. A partir de 1905, inclusive, ele passou a ser o embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos, fascinado, inclusive, com a doutrina Monro, numa perspectiva de evitar aquilo que ele achava um problema sério, uma possibilidade real, que era da recolonização do Brasil ou do imperialismo europeu que se dava sobre a África, especialmente, acontecer também aqui em terras americanas. Por isso, ele pretende desenvolver o chamado pan-americanismo, faz palestras nos Estados Unidos, em várias universidades, sobre esse tema, mas aí também viu a sua obra, a sua pretensão ficar, de alguma maneira, inconclusa. De toda forma, não é inconclusa a existência de quem se dedicou a grandes causas, ao pensamento maior, à generosa busca da justiça e da igualdade no Brasil. Então, um país educado, um país com trabalhadores livres, portanto, sem mundo de obra escrava, seria o caminho natural para o desenvolvimento nacional. Era esse o Joaquim Nabuco que se notabilizou como homem público, como deputado e que, de certa maneira, se apresenta como uma espécie de modelo a ser seguido pelos políticos brasileiros que vão sucedê-lo ao longo do tempo. Joaquim Nabuco, nesse sentido, nos inspira para melhorarmos a qualidade da política brasileira para que ela seja movida não por coisas, acertos, interesses menores, mas por causas e pelo grande interesse que é o da pátria, que é o interesse público, que é o interesse da humanidade. O que é o interesse público, que é o interesse público, que é o interesse público,